Baixou 5 minutos nos 10km. Quer saber como aconteceu isso? Se liga no nosso resumão. Solta a vinheta, editor. E aí, galera, tudo bom? Fim de semana top, cheio de corrida, muita gente se superando. A gente vem para mais um resumão orgulhoso do que aconteceu esse fim de semana. E vou passar aqui todas as novidades e tudo o que aconteceu no mundo da corrida, e principalmente dos nossos atletas do CP, que arrasaram esse fim de semana. Parabéns a todos. Primeiramente, peço para você dar o like, se inscrever no canal. Se você está ouvindo na plataforma digital, no Spotify, Deezer, também se inscreve para sempre receber esse novo resumão ou novo podcast. E vamos lá, novidades e recados do CP. E o que está acontecendo aqui no nosso Corrida Perfeita? Então, sobre a nossa app, ela já foi atualizada no Android, que tinha alguns erros. Então, já foram atualizados. Se você não atualizou ainda, pode atualizar, que vai te ajudar a evitar alguns erros que estavam acontecendo. E estamos aguardando ainda a liberação da Apple. Ainda não está liberado o aplicativo novo para a Apple. Então, quem está com a Apple ainda está usando o app antigo. Eu queria falar para vocês sobre as aulas ao vivo. A gente tem aulas ao vivo aqui, três vezes por semana, no CP. E o que é legal? Você pode fazer a aula com a sua câmera aberta e o treinador vai te corrigir o movimento. E isso é um diferencial que a gente tem aqui no Corrida Perfeita, que é você fazer o exercício de uma forma correta, sem precisar estar distante do treinador, assim como parece. Então, assim, você vai lá, tem aí no seu app, você pode entrar, assistir a aula ao vivo, abre a câmera no celular que o treinador vai te corrigir. E vamos com as promoções do nosso cashback, que a galera está usando bastante, aumentou muito a busca aqui no Corrida Perfeita do cashback. Então, a Under Armour está com super desconto progressivo de até 40% off e ainda 7% de cashback para ser descontado a sua mensalidade aqui no CP. A Amazon está com outlet de produtos esportivos, com preço a partir de R$ 25,00. E a Centaurus está com R$ 300,00 de desconto no Adidas Ultra Boost, de R$ 9,99 por R$ 6,99. E aí, quem gosta do Ultra Boost, está aí esse descontão, é só entrar na nossa app, cashback Corrida Perfeita e aproveitar. Vamos aos novos conteúdos da semana. Tem um conteúdo muito novo que a gente está soltando agora, que são onde correr na sua cidade. Então, já saiu São Paulo, saiu de Brasília, já saiu de Fortaleza e agora estamos soltando onde correr em Porto Alegre. Então, acessa lá o nosso blog e descubra aí onde correr na cidade. Sei lá, você vai viajar, você mora e quer descobrir novos parques, novos locais. Tem tudo lá no nosso blog, tá bom? Outro conteúdo legal é um videozinho com 5 dicas para escolher o tênis de corrida. Esse conteúdo está no nosso Instagram, ele é um Reels. Então, entra lá e confere, ficou muito legal esse vídeo e vai te ajudar bastante a escolher esses tênis aí. O outro conteúdo que a gente recomenda é o Movimento dos Braços na Corrida, que é um vídeo que está no nosso Instagram e Facebook também, para quem usa o Facebook ainda, não sei se tem mais alguém lá. E você pode ver esse vídeo, ele tem uns 3 minutos, está bem exemplificando bem o Andrei que gravou sobre como usar os braços de forma benéfica na corrida. E vamos para notícias no mundo da corrida. Hoje, tem muita coisa legal que aconteceu esse final de semana, mas eu vou destacar duas provas. Primeiro, a maratona de Roterdã, que aconteceu nesse final de semana, com um sprint final surreal, uma coisa bizarra. O cara com 2 horas e 4 minutos, ainda disputaram aí o naturalizado holandês. Abdi Nagy ganhou, né, aí na chegada. E o Raven Hailu, da Etiópia, ficou... Desculpa, o Leo Gebre-Siles ficou em segundo. E no feminino, quem ganhou foi a Raven Hailu, da Etiópia, com 2 horas e 22. E o Nienke Brinkman, da Holanda, a Nienke Brinkman, da Holanda, ficou em segundo com 2 horas e 22. 51, também foi apertado, 50 segundinhos só. Destaque dessa prova aí de Roterdã, que aquele atacante, o Robin, da Holanda, aquele carequinha, correu a maratona e fez 3 horas e 13,57. 4,35 de pace. O Robin aí, mostrando que era um grande atleta. Aquele carequinha que fez gol no Brasil na Copa de 2010, se não me engano. Beleza? Vamos para a Maratona Internacional de São Paulo. Cara, que legal. Quantas pessoas participando. Foram 14 mil pessoas correndo. A gente esteve lá. O Andrei correu. Vai sair um vídeo exclusivo da Maratona de São Paulo, contando tudo o que aconteceu. Nessa prova, os etíopes dominaram. O Tila Hun, Niguci, do masculino, ganhou com 2 horas e 18. E o Kebeb Yasmim, a Kebebush, pela categoria feminina, ela ganhou 2 horas e 37,40. Tempo até alto, né, gente? Para a Maratona Feminina. O Brasil contou com o quinto lugar do Giovanni dos Santos, no masculino. Já entre as mulheres, a Viviane Amorim completou em quarto, seguida da Raiza Marcelino, em quinto. A Raiza foi a primeira prova de Maratona dela, já pegou um pódio. Parabéns aí a todos os brasileiros que participaram dessa prova. No sábado, teve um workshop, passou aí o editor, soltou. A gente fez um workshop na Centauro para os nossos alunos. Queria agradecer à Centauro a oportunidade. Foi muito legal. O Andrei deu uma palestra, depois teve uma parte prática lá, que ele conseguiu mostrar um pouco mais do nosso trabalho, do método e tudo. Então, parabéns a quem foi. Obrigado por participar. E queria agradecer também ao Portal Viajar, que emitiu as passagens para a gente. Ele está patrocinando nossas viagens. E ele vai fazer um vídeo exclusivo, o Portal Viajar, o link do Portal Viajar está na descrição, que ele vai explicar como fazer renda extra e viajar sem mexer no seu salário. Então, você que quer correr e quer viajar maratonas pelo mundo ou pelo Brasil, dá uma olhada no Portal Viajar, que ele tem muita coisa legal para te ensinar, para você viajar sem gastar muito. Editor, vamos agora para a maratona do Medal Monday. Agora, essa semana foi loucura. Muita gente correu aqui. Então, vamos lá. O Andrei, nosso treinador, correu os 42 quilômetros. A Roberta correu os 5 quilômetros. O Josué Silva, os 42 quilômetros. O Marcelo Silva, 21. O Danilo Palma, 21. Fabiano Moreira, 42. O Gustavo Costa, 21. O Thiago Marmentini, 5KM. O Elton Bariatro, correu pra caramba. Parabéns, Elton. Cara, sucesso. Estou feliz demais para você. Correu os 42. Correu aí para 3 e 19. Excelente tempo. A Estela Mares correu 5 quilômetros. O Renilson Dias correu 21. O Bruno Parodi, 21. O Leandro Silva, 21. O Bruno, Fábio e o Luciano também correram a meia maratona. Todas essas provas foram na Maratona Internacional de São Paulo. Aconteceu no último domingo, ontem. Estão todos esses nossos alunos se superando aí na Maratona Internacional de São Paulo. Nos outros estados também teve corrida. Teve a meia maratona Internacional de Balneário Camboriú. O Rogério e o Fabrício correram. Primeira meia maratona do Rogério. Parabéns. Em Dorfina Run, no Rio de Janeiro, a Marcela alcançou os 5 quilômetros. Seu primeiro objetivo de corrida. Parabéns. No Circuito Municipal de Corridas de Rua de Maraú, Rio Grande do Sul, Gilberto Bassani. Correu e bateu o RP, ainda falou pra gente. Parabéns, aluno do professor Gustavo Guedes. Na Maratona de Roterdã, teve a prova de 10 quilômetros. O Rafael também correu, mandou pra gente com a camisa do Galo. Treino Viver Correndo. O Anderson Silva correu os 7 quilômetros. E ficou em terceiro lugar no geral masculino. Parabéns, cara. Sucesso. A etapa Sesc Humuarama, no Paraná. O Edivaldo correu 12 quilômetros. Parabéns, Edivaldo. E eu corri com a minha esposa, Fernanda. O 6KM da Corrida da Cerveja aqui, da Rundle Road. Sei lá o nome da corrida, mas é na corrida da Heineken. A Fernanda voltou aí, estreando nas provas. Tá treinando com o treinador Marcos. Parabéns, Fê. Na Poar Night Run, em Porto Alegre. O Rafael Meirelles correu os 10 quilômetros e correu aí abaixo de 50 minutos. Parabéns, Rafael. Cara, depois de todos esses medalmondes, a gente fica muito orgulhoso, né? Primeiro em ver que as provas realmente voltaram com força total. E ver que todos os nossos alunos estão se superando, né? Todo mundo treinando, todo mundo participando. Todo mundo melhorando os tempos. Isso é o que deixa a gente mais feliz em trabalhar e continuar com essa jornada aqui do Corrida Perfeita. E, pra coroar isso, a gente vai com o nosso depoimento, nossa inspiração da semana. Que o Emerson, que baixou 5 minutos nos 10 quilômetros, né? Então ele mandou uma mensagem pra gente. Olá, boa tarde. Queria só dizer que ontem fiz minha primeira prova depois que comecei a treinar com vocês. E fiquei muito feliz, pois consegui baixar 5 minutos do meu RP. Com pouco mais de 3 meses de treinamento. Eu fiz os 10 quilômetros em 43 e 25, antes eu tinha feito a mesma distância para 48 e 50. Parabéns, Emerson, se superando. O que mostra que não tem segredo. É só treinar, constância, se dedicar, fazer os exercícios, cumprir o planejamento do treinador. Que você vai conseguir sucesso, né? Vai ter resultado. Então é isso, galerinha. Muito obrigado aí pelo resumo. Passadinha rápida aqui pra te deixar atualizado do que aconteceu esse fim de semana. Boa semana pra todo mundo. Boa corrida. Não esquece de vir treinar a Corrida Perfeita. Acesse lá, corridaperfeita.com.br E venha fazer parte dessa nossa comunidade. Venha fazer parte desse nosso universo da corrida que é tão legal e tão inspirador pra todo mundo. Tá bom? Até mais. Valeu, galera. Boa semana. 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 Boa semana.